Amadas almas, saudações. Hoje falaremos um pouco sobre a dificuldade de algumas essências terranas que estão sofrendo um grau de oscilações vibracionais sem precedentes. E já iniciamos lhes propondo uma questão. Será que realmente é tão sem precedentes como imaginam? Família, as demandas da existência sempre existiram e vocês as superaram da melhor forma possível. Independe do tamanho delas, estamos convictos de que ofereceram o seu melhor. E esse valor é inquestionável, saibam, sorriso. Nesse agora as coisas podem estar lhes parecendo mais intensas por um combo de elementos. Um deles é sua sensibilidade que está aflorada, e assim o seria independente dos desafios que lhes surgissem pelas vias do caminho porque está na programação de sua evolução. Seria desse modo de qualquer forma, cabendo a cada caminheiro sobre a face de Gaia administrar isso através de sua melhor versão, de seu eu sou inerente. Se muitos caem, muitos outros, não. E mesmo aqueles que tropeçam logo erguem-se ainda mais fortalecidos pelos ensinamentos adquiridos. Logo, tudo segue o fluxo daquilo que cada centelha se permite e se compromete diante daquilo que pensa, sente, vibra e realiza, ou intenciona realizar, sorriso. Seu magnetismo segue otimizado e daí uma nova realidade para se administrar. Todo cuidado é pouco nesses dias com o que se diz, com o que se foca e como reage às novas realidades daqueles com quem lidam mais constantemente. Não estamos falando aqui que será só desejar que, como em um passe de mágica, seus anseios serão plenamente atendidos. E nem isso seria uma benção tão grande em suas vidas como equivocadamente poderiam supor alguns sorrisos, mas a questão do peso da concentração adquire outras extensões especialmente mais potentes, provocando consequências nem sempre esperadas ou positivas. Amados, o caminho está aberto para absolutamente todos aqueles que investiram nessa autodepuração tão sugerida e de tantas formas por seus irmãos galácticos e afins. Quem fez suas tarefas de casa como proposto, não terá surpresas densas. Os demais, mais resistentes, céticos, viciados, adeptos da violência gratuita ou de revide, voltados às práticas trevosas seguirão via paralela pois foi a isso que se convergiu suas práticas elevadas à categoria de padrão. Estamos absolutamente convictos de que foi eles apresentado de um tudo o que poderiam usar em seu benefício nessa fase de transição. O sentimento de missão cumprida é coroado pelas constantes palavras de Sananda aos trabalhos realizados pelas frotas diamante, prateada e tantas outras em apoio a todo esse delicado processo coletivo, além do orbe celestial que se curvou ao desejo primordial da fonte criadora para o planeta azul e seus viventes. Assim sendo, celebrem. A realidade é vitoriosa antes e acima de qualquer coisa. Sorriso. Ei essa haja luz. Amorosamente. Araia de Sirius.